E nesta quinta-feira amanhã começa a SPOPWI 2024 e para aproveitar a festa com segurança é preciso tomar alguns cuidados. Por isso o Tenente Robson da Polícia Militar dá algumas orientações para que você não se torne vítima de pessoas mal intencionadas, principalmente relacionadas a furtos. A questão de furto é uma questão complexa, porque às vezes nós temos essas ocorrências e elas envolvem pessoas da cidade mesmo. E às vezes a gente tem essas ocorrências envolvendo pessoas que vêm de fora justamente para fazer essa modalidade de crime. Então o que a gente recomenda? Sempre atenção ao seu aparelho celular e à sua carteira, seus objetos pessoais, que são o mais visado por esses autores. Então a gente recomenda sempre trazer consigo na parte da frente do corpo, para a pessoa ter mais dificuldade de fazer aquela subtração, de trazer somente a quantidade de dinheiro necessária que você vai utilizar, ou o cartão de crédito, que hoje em dia às vezes o pessoal tem até o cartão de crédito no telefone. Então é uma situação que a própria pessoa tem que pensar antes de vir. Mas aconteceu esse fato ali, a gente pede para ligar imediatamente para o 190, já aconteceu de ocorrência, a gente conseguir fazer a prisão dos autores e a recuperação dos objetos pessoais. Então liga no 190, nós estaremos aqui também nas proximidades do evento, teremos militares aqui dentro do parque. Então assim, se viu o militar já contacta ele pessoalmente, ou liga no 190 ou vai até na portaria também, que a gente tem uma viatura que fica ali na portaria do parque, fazendo operações ali durante o evento. Certo, o senhor mencionou que vem pessoas de fora mal intencionadas já com essas intenções, a Polícia Militar tem feito algum estudo, alguma investigação ali para conter isso, para identificar? Isso, nós temos nossos militares que ficam por conta desse tipo de serviço, que é o que? Trazer informações para o nosso comando, para a gente poder, para subsidiar as nossas ações e as nossas operações. Então assim, nós temos alvos de acordo com a nossa, como vai chegando a festa, a gente vai fazendo levantamentos e esses levantamentos são passados para nós, para a gente subsidiar as nossas ações. Então a gente já tem um direcionamento sobre isso aí. Certo, por fim eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para as pessoas que vão vir curtir a festa. É, para o pessoal vir curtir a festa com responsabilidade, a exposição é uma festa anual que a gente tem, a melhor festa da região que a gente vê, então a gente tem que aproveitar com responsabilidade.